Boi! Bom dia! Que lugar estranho é esse, hein? Onde viemos parar desde o último vídeo, Jorge. Que lugar estranho é esse? Bom, experimentamos águas termais do Uruguai. Tá aqui no card. Termas de Daimã. Depois... Fomos a Santa Catarina e Pirituba. Também colocaremos aí. E agora estamos no Parque das Águas em... São Lourenço. Acho que esse negócio de água pegou a gente, né? Gostamos bastante. Mas esse aqui não vamos tomar banho. Bom, a princípio. Não, você não sabe. Tem opção. A gente acabou de vir um ali de banhos aromáticos. Mas aí acho que a gente não vai. Mas se surgir algum outro aqui, quem sabe? Vamos ver. É, estamos com roupa de banho dentro da... Da mochila aqui. Da mochila. Estamos preparados. Vamos conhecer um pouquinho. aqui do Parque das Águas. Aqui do Parque das Águas. Então, agora se você pega aqui em garrafa e leva pra casa... Exato. Depois de um tempo, ela perde o gás. Fica com um gosto estranho. Exato. Eu não sei o que acontece, mas... Vamos ver com um gosto estranho. Exato. 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 Uma coisa também que a gente esqueceu de comentar é que aqui no Parque das Águas tem várias fontes de vários tipos de água. Aí, como o Álvaro falou, a São Lourenço engarrafa suas águas minerais com gás aqui. Mas tem outros tipos de água. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Que água é essa? Olha, eu não sei, mas eu te oriento a não beber dessa. Ponte, primavera, água mineral, carbogasosa, alcalino bicarbonata, alcalino terrosa cálcica, alcalino terrosa magnesiana, ferruginosa, fluoretada e litinada. Indicações medicais, anorexia, anemia e astemia. Seu uso deve ser cauteloso, pois pode vir a gerar cólicas. Aconselho-se a consumir água em até 24 horas depois de retirada da fonte, pois suas propriedades hidrominerais podem sofrer alterações. Eu acho que a gente vai... Não, eu acho que a gente não vai beber nada. Tá em manutenção. Ah, essa fonte tá em manutenção, infelizmente. Essa e mais uma outra que é o seu nome. Mas... Mas essa eu não queria beber nada. Eu acho que a gente também não ia beber. É um uso cauteloso. Então... Vamos... Vamos na próxima. Vamos pra próxima. Pilar da energia número 2. Diz aqui que é pra abraçar a pedra, porque ela capta a energia da terra e libera no cosmos. E aí, Fernanda, tá elétrica agora, cheia de energia? Espero que sim, que daqui a pouco eu fique com aquela energia carregada 100%. E lá no fundo mais uma fonte que a gente vai conhecer agora. Tem aqui 3045. Essa daqui é a fonte Oriente Gasosa. É a fonte que dá origem na garrafinha da São Lourenço que você compra no mercado. Inclusive eles engarrafam aqui atrás. Aqui atrás. E ela é indicada para problemas renais, intoxicação e, deixa eu ler ali, o problema digestivo. E agora a gente vai encher uma garrafinha e beber um pouco. Mas vamos lá então. É a Zosa e não é aqui do céu. É direto da fonte. Tem água com gás, que é só o gás. E essa não é a fonte. Muito boa. Uma bolha tá mais gelada. Aí tu também tá querendo demais, né? Você quer, Fernanda? Eu quero. Você não pode estar filmando? Eu quero. Aí, inclusive, aqui dizendo ela, né? Que ela é engrafada e comercializada desde 1890 pela São Lourenço. Eu não tô agradecido igual. 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 Eu não quero realmente te assustar, mas eu não posso controlar a dor. Se você estiver com o meu lado, talvez nós poderíamos estar bem. Ok, ok, ok. Tá bem lá. É muito gostoso. É boa. Já estamos em outra fonte. É assim, deu dois passos. A água muda completamente a sua propriedade, gosto, sabor. Essa é carbo gasosa. Ela é indicada para estresse, depressão, hipertensão arterial. Vamos provar. Deve ter gosto ruim. O pior é que pra beber dessa, tive que jogar a outra fora, né? A outra era boa. Tem cheiro ruim. É boa não. Como ela é ferrugem nova, ela tem luz de ferro, né? Pra próxima, então. Vamos pra próxima. A Fernanda vai ter que beber dessa. Ah não. Passo. Não, vai provar. Não, acabei provando e... Ai, gosto de ferro muito forte, muito acentuado. Ai, horrível. E aí, maridinho? Outra fonte ferroginosa. Tá dizendo que contém muuuuito ferro. Essa tá fechada pra manutenção, eu não vou provar. Se a outra tinha pouco ferro e já tem um gosto e um cheiro de ferro... Ativo. Imagina essa aqui, ele tá dizendo que já é ferroginosa e tem muito ativo do ferro. É, ele tá dizendo que é boa pra anorexia e... Mas beber com cautela porque provoca cólicas. Então, imagina. Como tá em manutenção, não faço questão. Vamo... Vamo andando. Olha que lindo esse local aqui dessa fonte magnesiana. E... Quais são as instruções? Ela é indicada para insuficiência e congestão hepática. Dicinesias vesiculares e colitis inespecíficas. Ai, tem contraindicação. Não vai provar, maridinho? Ah, não. Prova aí. Fonte magnesiana. Vou provar a fonte magnesiana. Deve ser o cheiro do sabor? Só um pouquinho pra provar. Tá aqui. Tem um cheirinho. É, e o sabor é... É, né? Um pouco neutro, né? A gente vem aqui e fica com medo de provar. Mais uma fonte. Mais uma água alcalina. Com outras propriedades medicinais. E mais uma vez, vamo experimentar. É de cheiro, hein? Só espero que não dê do de barriga. Tem sabor, não é muito agradável não. Fernando, você vai experimentar essa. Ah, meu Deus. Sério? Vai. Por quê? Porque só eu que tô experimentando. Eu vou experimentar também. Eu não quero tudo de barriga. Se eu não quiser tudo de barriga, eu vou ter que dar dois dois. Mais uma torneira. Mais uma fonte. Dessa vez, sulfurosa. No tratamento de diabetes e problemas do intestino grosso. Também boa pra tratamentos dermatológicos. Mais uma que a gente vai experimentar. Maridinho só. Vai, maridinho. Nem aqui, ó. Os dois. Vamo lá pra fonte. Fonte sulfurosa. Qual é a diferença? O gás expelido dessa fonte é usado em casos de sinusite e problemas respiratórios. Ó, tá vendo? Analie em pequenas quantidades, pois pode provocar o desconforto e suspensão momentânea da função respiratória. Aí, né? Olha isso. Não sei se é aqui não. Você acha que não é não? Deve ser da água. Não. Tu acha que é da água? Não. Essa já é outra. Essa fonte aqui já é outra. Essa daqui é colite crônica pós-infecciosas, alergias, diabetes. Doença do colágeno e laxativa. Laxativa, maridinho. Essa é outra, então? É outra. Só tô falando que tem duas fontes aqui. Uma de frente pra outra. E essa daqui tá dizendo que essa fonte aqui daí são preparados os banhos carbogasosos aqui do balneário, aqui dentro do parque das águas. O gás expedido dessa fonte, ele é usado em casos de insidus e de problemas respiratórios. Não deve ser, deve ser ali, ó. O gás que sai. Vai provar? Prova bem pouquinho, hein, ó. Laxativa. Não prova, não. E é com essa água que eles fazem os banhos aqui dentro do balneário. Isso. Maridinho, um. Vou correr pro banheiro. Não é assim não, capeta. Mas é ruim. Não, Maridinho, não, 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 não. Não inventa de beber, não. Pelo amor de Deus. É ruim. Essa aqui é a sulfurosa. E essa? E essa? Também é ruim. Quer experimentar alguma? Não. E você aí, do outro lado da tela, quer experimentar alguma? Fala aqui pra gente. O parque agora tem um complexo que chama Parque Novo. Fica do outro lado da rua. E o ingresso é válido para as duas partes. A tentação antiga. E a Parque Novo e a passagem por um túnel por baixo da rua. O que vamos fazer agora? Ó, o parque mesmo. Tem umas fotos dentro das fontes. Fonte Vichy. Fonte Vichy. Gruta. Balneário Spa. E chegamos aqui na parte nova do Parque das Águas. Ponte Nova. Também tem o jardim japonês. Olha que lindo esse portal. E o jardinzinho. Super bem. Cuidado. Com uma pontezinha ali. Uma graça isso aqui. Que linda ponte. Estamos aqui na parte do Parque Novo. Esse lago aqui bem atrás da gente. É onde você pode pescar. Vira alguns patinhos nadando. Lá ao fundo. Deixa eu sair da frente. Pronto. É onde tem mais luchinhos. Uns chafarezes ali. Para você ficar mais à vontade. Com roupa de banho. Mas não nos animamos para tomar banho lá não. Não. Definitivamente. E aí tem também uma academia da terceira idade. Aqueles aparelhos de ginástica. É. E o parque japonês ali. Que a gente já mostrou. E é só. É. O lado de cá é pequeno. Não tem as fontes. Medicinais e tal. Que é o que a gente busca aqui em São Lourenço. Então. Vamos atravessar o túnel de volta. E vamos embora né Maridinho. Isso. Tchau.